Música Como é que eu vou ajudar alguém se eu não me coloco no lugar dela? O problema é esse, a gente quer que as pessoas mereçam um milagre Também, não faz nada para Deus, por isso traz essa vida miserável É porque a igreja deveria estar tomando o lugar do pecador Mas não, a igreja pune o pecador Alguém dá uma aleluia? Nós queremos punir o pecador, expor o pecador Nós queremos dizer que o pecador não tem problema Muitas vezes, eu sou criado em igreja desde criança, irmão De pequenininho eu já ouvi as pessoas dizerem Nós daqui dentro estamos salvos, quem está lá fora está perdido Aí eu comecei a andar, hoje eu tenho 50 anos, fiz ontem Eu comecei a ver que quem está perdido é quem está aqui dentro E quer saber, a ira de Deus não é contra eles, é contra nós Está amarrado, pastor Leia na Bíblia, estude a palavra Leia Romanos comigo, abra Romanos capítulo 8 Não, não abra Romanos capítulo 8 não Abra Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 Amém Você que está atrás das câmeras aí, em casa, vai receber também Essa palavra é para você também Capítulo 1 de Romanos versículo 18 diz assim Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens Que detêm a verdade pela injustiça Do céu se manifesta a ira de Deus contra quem? Contra os filhos dos homens Dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens Que detêm a verdade Quem é que detém a verdade? Quem é que pode deter uma verdade? Quem a tem? E quem é que é o corpo de Cristo na terra que tem uma verdade? Dos céus se manifesta a ira de Deus contra os filhos dos homens Que detêm a verdade pela injustiça Que era para estar praticando a verdade e pratica a injustiça Que era para estar tomando o lugar do pecador em vez de acusar o pecador Foi por essa igreja que Jesus morreu Não por essa que nós queremos montar Não por essa igreja que Jesus morreu